Foi muito bom ver o público e prestigiar os pais, estavam acompanhando as crianças. Em termos de resultado, nós tivemos um empate no 15, no sub-3 nós perdemos de 2 a 0 e no sub-11 nós ganhamos de 2 a 1. E para você, como que foi o desempenho dos jogadores? Então, foi bom o primeiro jogo dos meninos esse ano dentro de casa, ainda eu senti um pouco de nervosismo deles, mas acho que a partir do segundo jogo aqui em casa já vai estar mais naturalmente. E já tem as previsões para os próximos jogos? Sim, o próximo jogo deles é dia 20 lá em Altaquari contra a equipe da Juventus. E como que está sendo a preparação do time? Nós estamos aí na preparação no máximo, tentando tirar o máximo de cada atleta aí, para a gente cada jogo estar melhor e evoluindo.